Nós temos também algumas ofertas para entregar o Senhor nesta manhã, eu queria chamar aqui o Kleber e a Luana que são pais do Antony, o Felipe e a Carolina que são pais da Elisa, o Daniel e a Daniela que são pais da Helena, o Henrique e a Jéssica que são pais da Laura e o Iago e a Monalisa que são pais do Léo, por favor, pode vir aqui, queria que os pastores me ajudassem, por favor, pode vir, vamos aplaudir o Senhor por essas famílias, Lagoinha, vem aqui varão, que benção, glória a Deus, pastora vai pegar aí ele e vocês vão se ajoelhar, queria que você estendesse as suas mãos aqui para essa família linda, podem se ajoelhar por favor, eu sempre tenho dito que esse momento é um dos momentos mais importantes do nosso mês, do nosso culto, seus pais, os pais de cada criança aqui estão apresentando seus filhos para a igreja, para a família da fé, para a família de Deus e mais do que isso eles estão dizendo Jesus faça o que o Senhor quiser com os meus filhos ou com o nosso filho, a tua vontade é maior do que a nossa, por isso nós queremos orar, abençoar e consagrá-los nessa manhã, estenda suas mãos, aqui é o Antony, vem aqui, pita glória, ó, beicinho não, isso, que coisa tem um bubu aqui ó, estenda suas mãos, pai, nós queremos abençoar aqui os pais do Antony, nós oramos para que o Senhor conceda graça, sabedoria e provisão, que nunca falte nada dessa família, conceda um são, para que eles possam seguir e direcionar o Antony no caminho que se deve andar, a você Antony, nós consagramos você nesse altar, apresentamos você ao Senhor e declaramos que você vai crescer não apenas em tamanho, mas no conhecimento do Senhor, nós abençoamos e apresentamos você a essa casa, nessa manhã, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, amém, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Antony e essa princesa aqui, Elisa, ó, sua igreja, estenda suas mãos pai, nós abençoamos a vida da Elisa e dos pais da Elisa, nós oramos para que o Senhor conceda a eles também graça e sabedoria diante do Senhor e dos homens, para que eles sejam pais exemplares a tua palavra, diante da Elisa, a você Elisa, nós te consagramos nesse altar, nós abençoamos você, nós apresentamos você ao Senhor, você será uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, nós consagramos você agora, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Glória, ei Helena, o tio é legal, eu vi que você já chorou né, tá bom, a foto fica bonita, estenda suas mãos pai, nós abençoamos os pais da Helena, nós declaramos prosperidade e sabedoria sobre eles, para que a Helena Senhor tenha um seio familiar conforme a tua vontade, a você Helena, nós te consagramos nesse altar, apresentamos você ao Senhor, você será uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, nós abençoamos e liberamos uma palavra de vida sobre você, que você seja uma pregadora do Evangelho, que o Senhor flua através de você, nós te consagramos e te apresentamos nesse altar, em o nome de Jesus, amém. A glória, e esse, está na paleta com a pastora, é, está a glória, esse é o Léo. Pai, nós abençoamos os pais do Léo, nós oramos para que o Senhor conceda também a ele, sabedoria e graça, diante do Senhor e diante dos homens, para que o Léo tenha um seio de paz, de graça, de unção, para que ele seja um reflexo da vida dos pais, a você Léo, nós te apresentamos nesse altar, abençoamos você, consagramos você, setua uma bênção, que você cresça não somente em tamanho, mas no conhecimento do Senhor, nós te apresentamos e te abençoamos, nesse altar, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. A glória, Laura, essa é a Laura, estenda as suas mãos, pai, nós apresentamos os pais da Laura, esse casal que amamos tanto, nós oramos para que o Senhor conceda a eles graça, sabedoria diante do Senhor e dos homens, que nunca falte nada sobre os teus filhos Senhor, conceda mais e mais da tua palavra, para que a Laura Senhor tenha um exemplo a começar da sua casa, a você Laura, nós te apresentamos nessa manhã, setua uma bênção, você será uma mulher de Deus, essa aqui é a tua igreja e nós apresentamos você, que você seja cheia do Espírito Santo, uma pregadora da palavra de Deus, que o Senhor lhe conceda experiências maravilhosas, ainda na sua infância, nós abençoamos você e te consagramos nesse altar, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, amém. A glória, esse é o Tel, é Tel, você também está estiloso, pai, nós abençoamos os pais do Tel, abençoa os teus filhos, essa casa, pai, nome de Jesus, que nunca lhes falte a palavra do Senhor sobre os seus lábios, Deus, dê sabedoria em cada momento, diante do Tel e diante de toda a família, conceda sabedoria, graça e provisão, que nunca falte nada essa casa e a você Tel, nós te apresentamos nesse altar, setua uma bênção, essa aqui é a tua igreja, que você seja um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, nós te apresentamos, e te abençoamos nesse altar, te consagramos, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, amém. Isso aqui está pesadinho, hein? Obrigado gente, aqui embaixo você vai pegar a Bíblia e o certificado deles, eu queria que a igreja aplaudisse essas famílias, muito obrigado, glória a Deus, que bênção.